Hoje a noite vai rolar Hoje a noite vai ser pressão Caiu na renda o peixe vai dormir com o ricardão O cachorrão chegou Na vinha que prepara que eu vou te dar amor O cachorrão chegou Gostoso, safado e doido pra te dar amor O cachorrão chegou Na vinha que prepara que eu vou te dar amor O cachorrão chegou Gostoso, safado e doido pra te dar amor Caca da swing do vaqueiro negro doi Oh, oh! Tudo organizado, hoje a noite vai rolar É trago atualizado, fizeram pela dança Hoje a noite vai ser pressão Caiu na renda o peixe vai dormir com o ricardão Mas não se apaixone, ganhou de compromisso E curinha no meu álbum, pode que eu não repito Hoje a noite vai ser pressão Caiu na renda o peixe vai dormir com o ricardão O cachorrão chegou Na vinha que prepara que eu vou te dar amor O cachorrão chegou Gostoso, safado e doido pra te dar amor O cachorrão chegou Na vinha que prepara que eu vou te dar amor O cachorrão chegou Gostoso, safado e doido pra te dar amor Eu sou o patrão Luciano do Paredão, vai divulgar O Eric do Paredão, esse é o moral Tudo CD do Carini, gravado tudo ao vivo O nome inteiro é Matheus Seclas E minha mulher veio me olhar Quando acabei de chegar na barra com os meus amigos Era melhor o inimigo pra ver essa minha camisa Tinha marca de batom, não soube nem o que falar Comecei a gaguejar, repirei, olhei pra ela e disse assim Olha o swing! E minha mulher veio me olhar Quando acabei de chegar na barra Com os meus amigos Era melhor o inimigo Pra ver se a minha camisa Tinha marca de batom Não soube nem o que falar Comecei a gaguejar Respirei fundo Olhei pra ela e disse assim Calma, 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 calma 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 Calma pra cima, papai Vai lá o tubinho que tu vaquero nem botou Eu estou encantado por ela, eu não consigo esquecê-la Ela enfeiteou meu coração Eu já não tenho outra saída, não sei te amar Eu já não tenho outra saída, não sei te amar Amor no escondido não dá, porque só sei te amar Amor no escondido não dá, porque só sei te amar E fala pro seu pai quem se tá ficando E fala pro seu pai quem se tá apaixonado Amor, eu não consigo esquecer você Amor, sem você não consigo viver Essa é a composição, minha menina Ela vai pros corações apaixonado Amor no escondido não dá, porque só sei te amar Amor no escondido não dá, porque só sei te amar Eu estou encantado por ela Eu não consigo esquecê-la Ela enfeiteou meu coração Eu já não tenho outra saída, não sei te amar Eu já não tenho outra saída, não sei te amar Amor no escondido não dá, porque só sei te amar Amor no escondido não dá, porque só sei te amar E fala pro seu pai quem se tá ficando E fala pro seu pai quem se tá apaixonado E fala pro seu pai quem se tá apaixonado Amor, eu não consigo esquecer você Amor, sem você não consigo viver Mas vai pros corações apaixonado Essa é a composição, minha menina Apaixona, minha menina Eu estou encantado por ela Amor no escondido não dá, porque só sei te amar Ela enfeiteou meu coração Eu já não tenho outra saída, não sei te amar Eu já não tenho outra saída, não sei te amar Amor no escondido não dá, porque só sei te amar Amor no escondido não dá, porque só sei te amar E fala pro seu pai quem se tá ficando E fala pro seu pai quem se tá apaixonado É amor, eu não consigo esquecer você Amor, sem você não consigo viver Amor no escondido não dá, porque só sei te amar Amor no escondido não dá, porque só sei te amar Amor no escondido não dá, porque só sei te amar Amor no escondido não dá, porque só sei te amar Amor no escondido não dá, porque só sei te amar Amor no escondido não dá, porque só sei te amar Amor no escondido não dá, porque só sei te amar Amor no escondido não dá, porque só sei te amar Amor no escondido não dá, porque só sei te amar Amor no escondido não dá, porque só sei te amar E o coração que até tá dizendo amém Amor no escondido não dá, porque só sei te amar Amor no escondido não dá, porque só sei te amar Pode arrumar as malas E demorar nos meus sonhos Da gente dividir a cama e os planos Já imaginei a gente Num lugar sob medida Com uma minicópia azul e outra minha E um jardim de amor Pra gente cuidar E vem, neném, eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim, você diz também E o coração já tá dizendo amém, dizendo amém E vem, neném, eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim, você diz também E o coração já tá dizendo amém, dizendo amém Alô, Patrão Cleudo do Paredão José Mora Alô, Eric do Paredão Tamo junto em misura Vai divulgar Tudo cedeiro Cariri, é o nome da Fela Ajuda aqui, me dê uma pra treinar de uma cadeia Eu tenho uma doença que tem um metro setenta e acabou de entrar ali naquela porta Perde a conta Aumentando se toma O peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago O peito tá doendo O peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago Ajuda aqui, me dê uma pra treinar de uma cadeia Aí vai ser pior o estrago Eu tenho uma doença que tem um metro setenta e acabou de entrar ali naquela porta Perde a conta Aumentando os sintomas O peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago O peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago Tomara que seja infarto Olha o patroete do paredão Esse é moral O robinho do paredão Vai divulgar Olha a pesadinha em meio do dor Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Forró pra ser bota e ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Forró pra ser bota e ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que ela me respondeu Quero dançar forró beijando E também mato o meu desejo dela E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Forró pra ser bota e ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Forró pra ser bota e ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando Olha o swing do vaqueiro negro do Hoje eu acordei mais cedo Pra fazer o café Eu estou apaixonado Inspirado Por essa mulher Já faz tanto tempo que eu não cuido dela Mas ela sabe que eu amo ela Eu vou fazer uns carinhos nela Eu vou te dar café na cama Eu vou te dar beijo na boca Vou te dar a vida que você merece Eu vou te dar café na cama Eu vou te dar beijo na boca Vou te dar a vida que você merece E vem ficar comigo, meu bem Eu cuido de você e de mais ninguém Vem ficar comigo, meu bem Eu cuido só de você e de mais ninguém Mas vai pros corações apaixonado Essa composição, minha menina Hoje eu acordei mais cedo pra fazer o café Eu estou apaixonado Inspirado por essa mulher Já faz tanto tempo que eu não cuido dela Mas ela sabe que eu amo ela Eu vou fazer o carinho dela Eu vou te dar café na cama, eu vou te dar beijo na boca Vou te dar a vida que você merece Eu vou te dar café na cama, eu vou te dar beijo na boca Vou te dar a vida que você merece E vem ficar comigo, meu bem Eu cuido de você e de mais ninguém Vem ficar comigo, meu bem Eu cuido só de você e de mais ninguém Vai pros corações, apaixonado! Tudo cedendo, carilinho Gravando tudo ao vivo, menino Alô, Robinho do Paredão Vai divulgar! Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais ousa além dessa vida Eu quero que todo o seu esteja aqui Eu sempre vou te amar por todas essas vidas Sempre que precisar eu vou estar aqui Desde o dia ruim e numa noite fria Quero você estar sempre pertinho de mim Vem me amar 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 Estou maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar 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 Estou maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Travando os corações apaixonado Isso é minha pisarinha bacana ao vivo Tudo seguindo o carinho Travando tudo ao vivo E acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outro além dessa vida Eu quero que todo o seu esteja aqui Eu sempre vou te amar por todas essas vidas Sempre que precisar eu vou estar aqui Seja um dia ruim ou numa noite fria Quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Estou maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar 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 E atenção mulher, eu sei que tu gosta Então vem praticar a minha brincadeira nova Adoleta de bumbum, sei que tu vai gostar Eu preste atenção no meu swing, eu vou mandar E atenção mulher, eu sei que tu gosta Então vem praticar a minha brincadeira nova Adoleta de bumbum, sei que tu vai gostar Eu preste atenção no meu swing, eu vou mandar Adoleta, Adoleta, desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Adoleta, Adoleta, desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Adoleta, Adoleta, desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Adoleta, 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 desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Olha o swing do vaqueiro negro 2 E atenção mulher, eu sei que tu gosta Então vem praticar a minha brincadeira nova Adoleta de bumbum, sei que tu vai gostar Eu preguei atenção no meu swing, eu vou mandar E atenção mulher, eu sei que tu gosta Então vem praticar a minha brincadeira nova Adoleta de bumbum, sei que tu vai gostar Eu preguei atenção no meu swing, eu vou mandar Adoleta, Adoleta Desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Adoleta, Adoleta Desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Adoleta, Adoleta Desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Adoleta, Adoleta Desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Caramba, passeou o pleudo do paredão Vai divulgar! DLS Divulgações, tá divulgando tudo aí menino? Não pude evitar, tirou meu ar, fiquei sem chão Fica no talentinho, ou quebra de ladinho Fica no talentinho, ou quebra de ladinho Flexona, poupa o som desse pontinho Fica no talentinho, ou quebra de ladinho Flexona, poupa o som desse pontinho As novinhas da gaiola, anda, anda enganada O criador da brincadeira, bota o grave na perna Eu já tô bem aqui Fica no talentinho, ou quebra de ladinho Flexona, poupa o som desse pontinho Fica no talentinho, ou quebra de ladinho Flexona, poupa o som desse pontinho Fica no talentinho, ou quebra de ladinho Flexona, poupa o som desse pontinho Fica no talentinho, ou quebra de ladinho Flexona, poupa o som desse pontinho As novinhas da gaiola, anda, anda, enganada O criador da brincadeira, bota o grave na perna Fica no talentinho, ou quebra de ladinho Fica no talentinho, ou quebra de ladinho É só o link, ela vinha e não aguenta Ela vinha, senta, senta Ela senta, senta Ela senta, senta É meu DJ que tá no comando Ela vinha, se prepara Com paredão, multa aliás Ela vinha, se acaba É meu DJ que tá no comando Ela vinha, se prepara Com paredão, multa aliás Ela vinha, se acaba É só o link, ela vinha e não aguenta Ela vinha, senta, senta Ela senta, senta Ela senta, senta É meu DJ que tá no comando Ela vinha, se prepara Com paredão, multa aliás Ela vinha, se acaba É meu DJ que tá no comando Ela vinha, se prepara Com paredão, multa aliás Ela vinha, se acaba É meu DJ que tá no comando Ela vinha, se prepara Parei tanto tal e a novinha, se a cadeia só liga na via e na conta Novinha, senta, senta Ela senta, senta Ela senta, senta Ela usou um parceiro, mas não tá com nós Esse é a moral Tamo junto em misura O coração desse vaqueiro se apaixonou Pela princesinha filha do doutor O coração desse vaqueiro se apaixonou Pela princesinha filha do doutor Deixa seu pai de lado, deixa sua riqueza Vem pra fazenda, mora com o vaqueiro Deixa seu pai de lado, deixa sua riqueza Vem pra fazenda, mora com o vaqueiro Deixa a vida de luxo, a vida de princesinha Você agora vai ser minha vaqueirinha Deixa a vida de luxo, a vida de princesinha Você agora vai ser minha vaqueirinha A vaqueirinha do sertão, ela é filha do padrão Conquistou o vaqueiro, vem também seu coração A vaqueirinha do sertão, ela é filha do padrão Conquistou o vaqueiro, vem também seu coração O coração desse vaqueiro se apaixonou Pela princesinha filha do doutor O coração desse vaqueiro se apaixonou Pela princesinha filha do doutor Deixa seu pai de lado, deixa sua riqueza Deixa seu pai de lado, deixa sua riqueza Vem pra fazenda, mora com o vaqueiro Deixa a vida de luxo, a vida de princesinha Você agora vai ser minha vaqueirinha Deixa a vida de luxo, a vida de princesinha Você agora vai ser minha vaqueirinha A vaqueirinha do sertão, ela é filha do padrão Conquistou o vaqueiro, vem também seu coração A vaqueirinha do sertão, ela é filha do padrão Conquistou o vaqueiro, vem também seu coração O coração desse vaqueiro se apaixonou Pela princesinha filha do doutor O coração se apaixonou Pela princesinha filha do doutor Pela princesinha filha do doutor Pra namorar comer, tem que entender que eu sou sonama Sabe por quê? Sabe por quê? Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu sou da cachorrada Eu amo a cachorrada Eu sou da cachorrada Olha que eu amo a cachorrada, eu sou da cachorrada Eu amo a cachorrada, eu sou da cachorrada Olha que eu sou da cachorrada Vai, menino! Olha o suíguido vai ter um nego doido Oh, oh! Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu sou da cachorrada Eu amo a cachorrada Eu sou da cachorrada Olha que eu amo a cachorrada Eu sou da cachorrada Eu amo a cachorrada Eu sou da cachorrada Olha que eu amo a cachorrada Eu sou da cachorrada Vai, menino! Oh, oh! Não, parceiro Jair, o suíguio é joia, saca, nós Não, para ter um Gerson, piu, piu, esse é Moral Vamos fazer o chão de Tete Nóis, seu moral